Fala galera do canal Marcinho Drone E aí, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo aqui Vamos começar aqui passando por cima dessas árvores aqui Como se fosse um pássaro Show de bola, né? Estou aqui na região de Marília Na Zona Sul Então tem esse vale aqui Só que desse vale da Zona Sul Sai lá no vale do lado de lá da Zona Oeste Está vendo? Da cidade E ali na frente tem Como que eu falo assim? Tem uma faculdade que se chama Unimar Universidade de Marília, né? E daqui dá para ver Uma arquibancada que tem lá Que já aconteceu muitas vezes De ter show lá E tem uns negócios que colocaram em volta lá Que eu sempre passo por aqui e vejo Eu não sei o que é Então o que eu vou fazer hoje? Eu estou do lado de cá Eu vou atravessar esse vale aqui Pode ver Está vendo? Lá em cima estão os prédios Está a cidade lá Vou atravessar esse vale aqui Por baixo aqui E vou lá do lado de lá Para me chegar no fundo da faculdade Ver o que eles colocaram lá Perto dessa arquibancada Que daqui dá para ver Mas eu não sei o que é Entendeu? Mas a curiosidade mata, né? Essa é a vantagem de ter um drone Está vendo? Você chega nos lugares Vou dar uma virada para vocês verem Lá em cima é a cidade Ali embaixo tem umas casas ali Nós vamos continuar nosso percurso ali Olha lá bem no centro da terra Ali que eu quero chegar Então vamos ir batido por cima Não vou nem descer aqui para baixo Aqui na verdade não deve ter nada aqui para baixo Deve ser só pasto Só, né? A mata fechada em volta E depois só pasto ali Vamos lá Aí está vendo? Tem um monte de coisa em volta Lá no meio tem esse drone em mar É ali uma arquibancada Já fizeram show Acho que rodeio Muita coisa fizeram aqui já Antigamente E aí em volta Tem um monte de coisa Não sei o que é aquilo ali Um monte de risco Está vendo? Aí eu vou com o drone lá para me ver Não custa nada Porque para mim vir de lá da frente para cá é pior Da frente lá da faculdade lá Então eu prefiro vir aqui por trás Aqui E outra Alguém ver ali Não vai nem imaginar De onde o cara está vendo Com esse drone Quem vai saber Aí Agora que eu estou vendo O que é Placa Voltaite Fala, né? Placa solar Olha lá Um monte Olha aí Nossa Investimento bastante O Caia fez aqui Eu acho que esse tanto de placa Que tem aqui Dá para ele Sustentar a faculdade dele Todinha aí Com a energia Olha Aqui no meio Já fizeram show Ali O Nimar Ali É tudo aqui Bancada Eu não vou descer muito Lá embaixo Não Não tem o porquê, né? Mas era para ver aqui O que era Esse negócio Que eu via de longe Um monte de risco Mas não sabia o que era Só que aí Agora eu dou para ver Olha As placas solar aí Muita grana Investida aqui Só que O futuro Compensa, né? Futuro próximo É só alegria É só investimento Investimento que ele fez Muita grana Olha Olha o tanto Isso porque eu estou do alto Imagina pertinho Olha o tanto de placa Que não tem aí Muita energia Aqui Puxa, hein? Olha Tem dos dois lados Acho que esse espaço Aqui não usava para nada Como o Guiano Estava mais usando Aqui para fazer show Nada Que agora também não dá Mas Vamos fazer show Aqui Esse monte de placa Dos lados ali Perigoso Alguém ir de lá Quebrar De curiosidade Você sabe, né? Vamos dar uma voltinha Aqui Lá na frente É a faculdade Está vendo? Faz tudo parte Da faculdade Olha aí Que show de bola Olha Nem imagina Não onde esse piloto Está Pilotando Esse drone Aqui Embaixo Tem uns carros Lá na frente É a faculdade É a faculdade Ali do lado esquerdo Também tem um hospital Hospital Da Unimar Muito bom hospital Olha Aqui já Outra empresa Aqui É Alugado para outra empresa Aqui Olha A caixa d'água Aqui A parte de baixo Fazendo experimental É isso aí É isso aí Vamos voltar lá embaixo Agora Onde nós estávamos Vendo as placas Bastante Placa E eu estou lá Do lado de lá Lá em cima Atravessei esse vale Todinha Ali Uns falam vale Outros falam buracão Uma baixada Sei lá Deve ver certinho Tanto de placa Rapaz Do céu Quem tem dinheiro Faz dinheiro Bota um ditado Fala que tem dinheiro Faz dinheiro Tem dinheiro Gasta Mas Economiza Futura Decidindo o drone Só para você ver Mais ou menos Pertinho É isso aí Olha Voltando Já Tá bom Aqui Pelo menos Já matei Minha curiosidade Para saber O que tinha Aqui Vamos Para frente Aqui Como Não quero nada Está de boa Só para não vir direto Onde eu estou Para dar uma disfarçadinha Para cá Se alguém estiver olhando Querer saber Onde o piloto Está pilotando o drone Não vai saber Vai imaginar Que eu estou aqui Mas eu não estou aqui Eu estou lá E agora Eu estou aqui Eu estou lá No centro da tela Lá em cima Vamos voltando Aqui Eu vou descendo Um pouquinho Lentamente Para o drone Aqui Só para Desaparecer Da visão De quem estiver Vendo de lá Atrás Onde eu estava Ele tem um Tipo de um Córrego Que passa no meio Mas é de esgoto Esgoto Que vem lá De cima Da cidade Desce naquele vale Passa aqui Vai lá na frente Na minha direita Ele tem um tratamento De esgoto Lá na frente Tem um tratamento De esgoto Agora vamos virando Aqui Não tem nem como eles Verem mais Um paredão Que eu desci Lá Já cobriu Nas árvores Tudo Lá Vai na frente Os prédios Está vendo Nós estamos Dentro do vale Já estou aqui Já 50 metros Negativo Para baixo Nem parece Mas eu estou 50 metros De onde eu decolhei Lá em cima Embaixo Tem um pouco De ligado Ali De um monte De cabecinha branca Ali E a gala E vamos Voltando De novo Para quem gosta De viver A natureza Já acordei Hoje Vim aqui Logo De manhã Falei Vamos fazer Um vídeo Aqui logo Já mata Minha curiosidade E vamos Voltando Eu acho Que eu vou Vim ali Naquele descampado Ali Assim eu já faço Entro nas árvores Ali Que eu gosto Sempre de fazer Um voo Mais Como se fosse um pássaro Vamos dizer assim Agora eu vou subindo Agora eu vou subindo Já vim mais ou menos Naquele descampado Que tem ali Na minha esquerda Vamos que o drone é rápido Vai rapidinho Desculpa o barulho Aí que já começou Agora o povo Vai acordando Já começa Sair para trabalhar Já vai fazendo Essas coisas Vai aparecendo Barulho na imagem Ou na imagem No áudio Mas é assim mesmo Faz parte Vamos tirar Nesse aberto Aqui Que já é a parte Da zona sul Da minha cidade Vamos descendo Vamos pegando aqui Chegando perto Aqui Eu estou atrás Daquele monte de árvore Ali Na minha esquerda Vamos descer aqui Aí quero ver De lá eles veem o drone Aqui Mas não veem nunca Quero ver Outro Para chegar aqui Também Eles não conseguem chegar Demora Tem que dar a volta Na cidade Não dá para vir Linha reta Igual o drone veio Você vem voando Aí ó Vamos lá Vamos seguindo aqui Eu vou passar aqui Entre as árvores Ali ó Agora vou mais devagar Né Como se fosse Passa Mas só o raio do sol Bate na lente O bate na lente Como se fosse Um pássaro Ó É isso aí galera Eu estou quase chegando De outono Aí vale um like Não vale não Ô louco Ó Olha só Quando estou passando Com o drone Deixe seu like Aí ó Se você que não é inscrito No canal Se inscreve Ative o sininho Para receber notificações Aí eu estou ali ó Na minha esquerda Aqui ó Vamos indo Vou passar aqui Entre Precisar de fazer Essas árvores Aqui Eu subo Por cima Dessa Cerca Aqui ó Vamos devagar Subo um pouquinho O drone É isso aí ó É só virar aqui E boa Beleza galera Isso aí foi mais um vídeo Para vocês aí Se inscreve no canal Deixe seu like Deixe um comentário Para nós aí Falar o que você está achando Do nosso canal aí Tranquilo? Fico com Deus Até o próximo vídeo Valeu Tchau Tchau Tchau